Fala filhotes, Felipe F7, o fanático Bahia invadindo a grande área E hoje, com o terceiro vídeo da nossa série dos 40 anos sobre o heptacampeonato estadual de 73 a 79 Essa é a nossa parte 3 com o Tri em 1975 E antes de começarmos o nosso terceiro vídeo da nossa série Se você ainda não assistiu os outros dois vídeos, o do campeonato de 73 e do Bia em 74 Clica aqui que você será direcionado diretamente para o vídeo Ou acompanhe pelos links que estarão disponíveis aqui embaixo na descrição, valeu? Assim como nas outras duas temporadas, nova mudança de técnico Após algumas desavenças com o então presidente Wilson Trindade Paula Amaral deixa o cargo de treinador Trindade, que por sua vez, deixa o cargo de presidente do Bahia também Logo após a partida de estreia no estadual Luiz Alberto Bandeira de Matos assume a presidência do esquadrão Ainda no primeiro semestre, a estadual já tinha acontecido O estadual volta novamente a ser disputado no primeiro semestre E ele assume para o resto da temporada Antes de sair da presidência, o Wilson Trindade já tinha pago alguns salários de alguns jogadores Com a campanha do título de 74 O clima estava mais normalizado E ele tentou ainda repatriar Evaristo de Macedo para a temporada de 75 Porém não foi possível E também tentou a contratação do técnico Tele Santana Porém também não foi possível O zagueiro e xerifão Roberto Rebouças assumiu ali o cargo de treinador interino durante a pré-temporada Até que fosse anunciado o novo treinador Zezé Moreira Seu Zezé, como era respeitosamente chamado pelos jogadores Teria aí um mês para treinar a equipe até o início do estadual O maior desafio do seu Zezé não seria dentro de campo E sim fora das quatro linhas A imprensa estava o rotulando de velho esclerosado Afirmando que o treinador do Bahia já estava ultrapassado Mesmo ele com um vasto currículo e respeitoso Havia treinado a seleção brasileira na década de 50 E havia conquistado diversos títulos estaduais Brasil afora Nos auges dos seus 57 anos ele manteve a calma com toda a sua experiência E levou a equipe do Esporte Clube Bahia ao que seria um dos títulos mais emblemáticos da história do clube Além de ter sido um título e uma campanha invicta Foi uma das melhores zagas da história Antes do estadual o atacante Piolho que marcou o gol do título de 74 Foi transferido para o Atlético de Alagoinhas E o zagueiro Altivo trocou o Bahia pelo rival Vitória Com isso seu Zezé promoveu novamente Zé Augusto que era da base ao time profissional Uma das melhores contratações que seu Zezé fez foi trazer novamente o lateral Perivaldo Ele que estava se destacando e jogando muita bola no ferroviário Voltava para o Bahia para fazer história Era um lateral moderno, defendia bem Mas o seu forte era a parte ofensiva Além de dispor de um vigor físico invejável e de uma alta velocidade Perivaldo também era muito habilidoso e marcava muitos gols Todas essas qualidades de Perivaldo o levaria a conquistar a bola de prata No ano seguinte em 76 pelo seu futebol vistoso apresentado no campeonato brasileiro Atuando aqui pelo Bahia A qualidade de Perivaldo era tanta que o técnico Zezé Moreira Às vezes utilizava ele tanto como volante quanto como ponta direita Outro contratado foi o goleiro Luiz Antônio Que estava no Fluminense de Feira e que se sagrou titular tomando a vaga de Zé Luiz E a contratação mais especial naquele ano sem dúvidas Foi a volta do nosso ídolo Beijoca Que no ano anterior em 74 havia se tornado o maior artilheiro do Brasil Atuando pela equipe do Fortaleza Beijoca que havia se profissionalizado aos 16 anos aqui pelo Bahia Sempre declarou amor ao clube e ficou bastante feliz em estar retornando ao seu clube do coração Ele que despontou aí no Bahia no início dos anos 70 E chegou até a deixar o ídolo consagrado São Felipe no banco Porém não foi aproveitado por alguns treinadores E resolveu tentar a sorte em outros clubes pelo Brasil A vontade de Beijoca de voltar ao Bahia era tanta Que ele estava previsto para se apresentar em março na Fazendinha Porém em janeiro Beijoca já havia se apresentado E já estava treinando ali com todo o gás para defender as cores do esquadrão Antes do campeonato estadual O técnico Zezé Moreira levou o Bahia para disputar um torneio no Rio Grande do Norte Chamado Torneio Pentagonal E deste torneio encontrou o time base para a disputa do campeonato Luiz Antônio, Ubaldo, Sapatão, Roberto Rebouças e Romero No meio, Baiaco, Fito e Douglas E no ataque, Thilson, Beijoca e Marquinhos Só tinha craque? Eu vou chamar esse time do Bahia de time base E não time titular Porque era muita qualidade que a gente tinha no elenco E não dava para a gente rotular quem era titular e quem era reserva Seria até um pecado falar que alguém era titular ou reserva nessa equipe Dá só um confere em quem o técnico Zezé Moreira tinha a sua disposição Para mexer aí durante as partidas Além desses que já citei Zé Augusto, Perivaldo, Alberto Legueler, Jorge Campos e Mickey Mickey que continuava aí sua luta contra as contusões Porém, sempre que entrava correspondia Zé Augusto, garoto da base Ganhou a posição para o consagrado Roberto Rebouças E se encaixou ali perfeitamente junto com o Sapatão Formando uma monstra dupla de zaga Com o Baldo e Romero nas laterais E Baiaco protegendo a frente da zaga Estava ali formada e edificada a muralha do seu Zezé Só para vocês terem noção do quanto o sistema defensivo do Bahia Ficou famoso e estava bem preparado Na primeira fase aí de classificação do primeiro turno Em nove jogos a zaga do Bahia tomou apenas três gols Se lá atrás estava tudo bem Tudo indo nos conformes O ataque é que preocupava dessa vez Nessas mesmas nove partidas A equipe só havia marcado dez gols Quatro deles anotados por Douglas Esta preocupação ofensiva Fez com que o técnico reintegrasse o atacante Picolé E contratasse o Ponta Caldeira Bahia conquistou o primeiro turno Sendo líder da fase de classificação Foram nove jogos, cinco triunfos e quatro empates E no quadrangular final venceu o Botafogo de Salvador por um a zero Gol de Douglas Empatou com o Atlético de Alagoinhas por um a um Gol de Bejoca E empatou com vitória por zero a zero Bahia campeão do primeiro turno com doze jogos, seis triunfos, seis empates, doze gols marcados e apenas quatro sofridos Antes de falar do segundo turno Eu vou tentar agora explicar como é que funcionou o regulamento de 75 Houve primeiro e segundo turno Porém, independente de quem fosse o campeão dos turnos Haveria um triangular final Mais uma vez, um regulamento complicado e confuso Formulado pela Federação Baiana de Futebol Os campeões de cada turno somavam dois pontos E os vice-campeões somavam um ponto Levando assim para um triangular final Ao final do segundo turno Explicarei a situação do que aconteceu no campeonato Para um melhor entendimento Para o segundo turno Roberto Rebouças retoma a posição de titular de Zé Augusto Caldeira se encaixa como ponta E Alberto Legueler se firmava cada vez mais Tanto como volante, quanto meia como ponta A polivalência de Alberto Legueler fez com que ele se firmasse cada vez mais Entre os onze iniciais E o seu belo desempenho pelo estadual do Bahia O levou à seleção Alberto Legueler teve um grande destaque nacional nos anos 70 O ataque se encontrou Douglas e Bejoca aterrorizavam as agas adversárias E marcaram gols em praticamente todas as partidas do segundo turno Com destaque para uma tripla goleada por 3x0 Nas três últimas partidas da fase de classificação Se no primeiro turno o ataque marcou apenas 12 gols No segundo turno foram anotados 23 tentos Bahia finaliza mais uma vez a fase de classificação invicto e líder No quadrangular final, empate em 1x1 contra o Atlético de Alagoinhas Gol de sapatão 4x0 no Botafogo de Salvador Dois gols de Douglas Um de Bejoca e um de Alberto Legueler E outro empate, 1x1 contra o Vitória Gol de Douglas Dando assim o título do segundo turno para o esquadrão Bahia repete o primeiro turno conquistado também Com seis triunfos e seis empates O Bahia havia levado os dois turnos do campeonato Porém, não se sagrou campeão direto Porque o confuso regulamento da época informava que Mesmo que isso acontecesse Haveria uma disputa de um triangular final Contra o segundo e o terceiro colocado geral Maluquice da zoa O segundo colocado geral Claro, óbvio, foi o Vitória E o terceiro, o Atlético de Alagoinhas Como o Bahia foi campeão dos dois turnos Gastava empatar a primeira partida desse triangular final Que não precisaria disputar a segunda partida Que já garantia o título Cada título de turno garantia ao campeão dois pontos Como o Bahia foi campeão dos dois Somava quatro pontos Vitória e Atlético teriam que vencer as suas duas partidas do triangular final E forçar um jogo extra contra o Bahia E o Bahia empatando Chegaria a cinco pontos De maneira que nenhum dos outros dois clubes Iriam alcançar E com isso garantia o título E o Bahia, para não dar chance ao azar Garantiu logo o título na primeira partida Contra o vice Digo, contra o Vitória No dia 7 de agosto de 1975 Uma noite de quinta-feira O clima para a final era totalmente adverso Enquanto no rival Havia muita insegurança por parte da torcida Pois o clima entre os jogadores não estava bom O time era muito inconstante E mesmo tendo o artilheiro do campeonato Osni Que havia sido artilheiro também em 74 Ele estava se machucando muito E não era muita certeza de bons resultados dentro de campo Com isso, a torcida rival Já estava com a pulga atrás da orelha contra o time Para essa final contra o Bahia Já no tricolor O clima era de tranquilidade Uma vez que o time seguia aí Invicto no campeonato E com a zaga solidificada E que era quase impossível De ser ultrapassada O Bahia seguia soberano E o clima de tranquilidade era tanto Que o técnico Zezé de Moreira Fez um bolão entre os jogadores Apostando aí o título Claro, principalmente com a defesa dele ali Roberto Rebouça e Sapatão Todo mundo ali apostando junto com o treinador Na loteria esportiva Cada jogador e o técnico Zezé de Moreira Levaram aí 4 mil cruzeiros cada Com esse título conquistado Olha que maravilha O clima entre seus Zezé e jogadores Era de muito respeito e cuidado Ele orientava sempre os jogadores com essa grana Que eles levavam a pagar dívidas E a realizarem investimentos Uma vez que naquela época A vida de jogador de futebol Não era tão badalada Quanto nos dias de hoje não Os caras tinham que ralar um pouco mais aí Porque a grana não dava pra muita coisa não Na presença de 39.274 pagantes O esquadrão entra em campo Para decidir o campeonato contra o Vitória Com a sua equipe inicial Formada por Luiz Antônio Ubaldo Sapatão Roberto Rebouças E Romero No meio de campo Os extraordinários Baiaco Fito e Douglas E no ataque Caldeira Alberto Legelé E Beijoca Com o regulamento de baixo do braço O Bahia entrou em campo E deixou o jogo truncado Baiaco Fez uma marcação Homem a homem No jogador Washington Do rival E trancou a frente de zaga do esquadrão Em mais uma partida Excepcional Do nosso volante Sendo a peça Principal Para garantir o título A zaga do Bahia Não deixando passar nada As apostas vinham Nas bolas paradas Pelo lado do Bahia O responsável Era Fito Só que ele não estava conseguindo Alcançar as redes Do goleiro Tião E no lado do rival Quem vinha Nas bolas paradas Era o ex-Bahia O zagueiro Altivo Que em uma dessas tentativas Ainda acertou a trave De Luiz Antônio O Vitória Veio para cima Tentou fazer o gol De qualquer maneira Sapatão Heroicamente Tirou uma bola Ainda Em cima da linha E o Bahia Apostava Nos contra-ataques Nenhuma das equipes Conseguiu Marcar o gol A partida Terminou 0x0 E com empate O Bahia O Bahia se consagrava Tricampeão estadual De forma invicta Feito o que não acontecia Desde o ano De 1940 O Bahia finalizou O campeonato estadual Com uma campanha Impecável De 25 jogos 12 triunfos E 13 empates Seu Zezé Calava a crítica E a imprensa E era Carregado Pela torcida do Bahia Na fonte nova Que ignorou O pedido Da federação Baiana Para que não houvesse A invasão em campo E mais uma vez A torcida Tricolou Invade o gramado Da fonte nova Abraça seus jogadores E ídolos E comemora Junto no gramado Mais uma conquista estadual A torcida do Bahia Implorava Para que seu Zezé Ficasse Para a disputa Do nacional Porém Isso não aconteceu Fito e Douglas Elogiaram bastante O trabalho do treinador Que teve um destaque Muito grande E uma confiança Muito boa do elenco Durante aquela competição Afinal de contas Ele Solidificou A zaga do Bahia Organizou o ataque E elevou O nível técnico Do time E o Bahia Adquiriu Uma maturidade Qualidade Técnica e tática Muito grande Após a saída do Bahia Zezé Moreira Assume o Cruzeiro Levando o time Ao vice campeonato Do brasileiro De 1975 E ao título Da Libertadores Em 1976 E olha que era tido Pela mídia Como ultrapassado Imagine Seu Zezé Deixa sua marca No Bahia Como uma das melhores Defesas da história O Bahia Era notícia Em todo o cenário Nacional E o treinador Tinha ciência Que tinha deixado Um time Bastante competitivo Para o segundo Semestre do ano De um técnico Ultrapassado Esclerosado Ao tricampeonato Invicto Do estadual A muralha Do seu Zezé Entrou para a história 25 jogos 12 triunfos 3 empates 35 gols marcados E apenas 12 gols Sofridos É isso aí filhotes Vamos ficando Por aqui Com essa terceira Parte Da nossa série De 7 vídeos Sobre os 40 anos Do Weptacampeonato Estadual Do Bahia Se você gostou Deixa aqui o seu like Deixa o seu comentário Para ajudar A brilhantar Esse projeto E se você ainda não é inscrito Está esperando o que pai? Se inscreve aí E ative o sininho Para as notificações Se você quiser acompanhar Os outros dois primeiros Vídeos da série Só clicar aqui Na descrição do vídeo O link está aí disponível E aguardo vocês Até a parte 4 Com o nosso Tetra Campeonato Em 1976 É isso aí filhotes Um abraço para todo mundo Ninguém nos vence em vibração E fui!